Hum, yeah, da lição, yeah Vejo o tempo passar, as horas tão de vantar Mensagens no meu celular Eu não quero responder, nenhum é você Quantas vezes estive perdido na luz Quem dera força, fazia Quem dera vida, fazia Fala que eu mudei, nao, nao, nao Só o murcho que vocês criaram Pega assim Que é o meu time Que tá aqui Tipo o brasileiro Não, não, não Não posso apegar nos meus erros Aventem os meus acertos Deve referir meus medos E olha onde eu vou chegar Vejo o tempo passar, as horas tão de vantar Mensagens no meu celular Eu não quero responder, nenhum é você Quantas vezes estive perdido na luz Quem dera força, fazia Quem dera vida, fazia Aventem os meus acertos Aventem os meus acertos Aventem os meus acertos Que tá aqui Seja com uma erros Aventem os meus acertos Que tá aí Que tá aqui Obrigado.